É inaceitável que possa haver qualquer tipo de pressão sobre os parlamentares que assinaram o pedido de CPI. Eu não acredito que nenhum dos signatários possa se submeter a qualquer tipo de chantagem, mas é preocupante a declaração de líderes governistas. Portanto, é hora de estarmos absolutamente alertas. Teremos a comissão parlamentar de inquérito no Senado. Se alcançadas as assinaturas na Câmara, poderemos ter uma comissão parlamentar mista. A tradição da Casa é que haja o compartilhamento do comando das comissões. A presidência ficando com a base e a relatoria com as oposições ou vice-versa. Mas a base tem maioria. Mas não há maioria que impeça as investigações.